Eu acho que normalmente os homens, eles têm um pouquinho de dificuldade, às vezes, de entender que a mulher, ela se pondera, ela quer fazer as coisas dela, né? E a gente vê que a Mitsue, ela faz bastante, ela faz muito bem. Enfim, tem muitas mulheres que querem ser como ela. Como que você leva isso daí, entendeu? Como marido, como parceiro, né? Maravilhamente, bem. Você pode até puxar o microfone um pouquinho mais perto de você, Xande. O relacionamento principal é ter uma conversa, não? Você tem que ter uma comunicação muito boa. Desde o início, nós tivemos essa comunicação. Eu sabia o que ela queria e ela sabia também o que eu queria. Nós temos um relacionamento bom porque temos muitas coisas em comum. Isso é maravilhoso. E as coisas que não temos em comum, a gente sabe respeitar. Então, eu respeito muito o trabalho dela como ela respeita o meu. Para mim, o trabalho dela é magnífico. E sempre no início, eu apoiei ela. E sempre tem aquelas pessoas como você, sua mãe, sua mulher sai de biquíni, coisa assim. Eu acho lindo. O que é lindo é para ser mostrado. Então, tem que ter coragem, tem que ter coragem. Mas, eu estava lendo que quando você tem ciúme, é que você não tem controle de você mesmo. Você não tem autoconfiança em você mesmo. E eu sempre tive muita autoconfiança. Então, eu confio em mim e eu confio em ela plenamente. Nós temos GPS, gente. É verdade. Eu sei onde ela está 24 horas ao dia e elas sabem onde eu estou 24 horas ao dia. Sem falar que a gente praticamente está 24 horas do dia. Também. É isso que eu ia falar. Vocês estão sempre lá junto. Porque assim, eu sou o fotógrafo e ele está comigo para divulgar o meu trabalho. Então, sempre é um conjunto. Aqui ninguém é, eu trabalho sozinho, eu faço o meu trabalho, eu ganho o meu dinheiro, eu ganho tudo aqui junto. É uma conquista junta. Todo dia é uma conquista junto. O que ela vai pedir para mim, eu sempre estou aí. Vamos fazer. E vice-versa, talvez um relacionamento saudável. Sim. Um relacionamento onde tem comunicação. Que é o que está faltando no relacionamento das pessoas. Você sabe que, só um parêntese aqui, eu acho muito importante ponderar isso. Depois de dois relacionamentos, eu, meu relacionamento, o chat com o dele. Então, tudo que nós vivemos, a gente sabe onde nós não devemos errar. Então, eu digo que o diálogo é muito importante para um casal, sabe, Ricardo? Você conseguir sentar e falar o que você está sentindo. E também receber críticas do que o seu parceiro não está gostando em você. Você conseguir ouvir e mudar é muito importante. Sabe? Você fala assim, ah, é difícil para o Xande trabalhar, ver o que eu faço. E é impressionante. Desde quando nós estamos juntos, assim, o Xande sempre me apoiou. E sempre esteve ao meu lado. E sempre me elogiou. Coisas que eu já escutei, assim... Pessoas são muito machistas, né? Então, assim, o Xande não é você é linda, você está linda. E está ali para fazer a foto, para fazer o vídeo. Sempre disposto. Quem nos acompanha nos bastidores, fala assim, meu Deus, o Xande tinha que dar curso de marido. Porque ele tira a foto, ele tem paciência para tirar a foto, ele tem paciência para fazer vídeo. Ele lava, ele passa, ele cozinha, ele ajuda, ele é muito colaborativo. Então, assim, isso é muito bacana. E vice-versa, né? Então, é isso. Eu digo que o segredo está na conversa, no diálogo, todos os dias. A gente está sempre muito junto. Você está procurando um companheiro. Um companheiro está ao lado dessa pessoa. Sim. Você não quer um inimigo. Para casar com um inimigo, não. Você tem que estar exatamente com um amigo, parceiro, o teu colega. Ou esse amigo. Oi, amiga. Eu sou amiga dela. Ela é meu amigão também. Então, nós, nós complementamos. É engraçado. Não precisamos de ninguém. Quer dizer que se nós moramos em uma ilha, vamos ser muito felizes. A outra pessoa nos complementa. Temos bons amigos, como o Marcelo, amigão, amo ele, beijo ele. Mas nós nos complementamos. Nós não precisamos de outra coisa a mais. Nem de viagem. Você estava falando. Nós nos sentimos tão bem em Candeia que em Paris. Não tem diferença nenhuma para nós. Porque o amor é aquilo que é prima. A confiança, o estar novo, o passar o tempo gostoso. É aquilo. A confiança, o que eu cheio que eu não estou fazendo. E aí, eu cheio que eu'm que a gente está próximo. Obrigado.